Você vive algum dos princípios do reiki, sendo reikiano ou não? Fica comigo aqui até o final dessa live, que eu vou te explicar a profundidade disso e te contar como que eu vivo isso no meu dia a dia. Eu sou Adriana Macedo, enfermeira, especialista em saúde pública, professora de reiki, e é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez nessa live com vocês para falar sobre reiki, falar dessa energia maravilhosa de amor incondicional. E hoje nós vamos falar sobre os princípios do reiki, sobre os princípios. E eu sempre falo, quando eu falo de princípios de reiki, eu me emociono muito, porque foi através desses princípios que eu encontrei o reiki. Como eu já falei, eu estava na minha aula de saúde pública lá na Unifesp e vi um grupo falando aí no seminário sobre reiki, sobre as práticas integrativas. E elas estavam falando sobre os princípios do reiki. Quando elas começaram a ler, a comentar lá na sala, apenas por hoje não me preocupo, apenas por hoje não me irrito, nem critico. Gente, aquilo foi tomando assim o meu coração de uma alegria, de uma paz. Eu falei, nossa, que mensagem linda, o que é isso? Que mensagem que é essa? Que princípio que é esse? O que é reiki? E aí começou a minha trajetória aí no mundo do reiki. E hoje essa live vai ser para falar para vocês sobre os princípios, o que são esses princípios, o porquê desses princípios. Muita gente lê, eu mesma, quando eu fiz o meu curso do reiki 1, durante a aula, a minha professora até comentou, falou, olha, esses são os ideais do reiki, esses são os princípios. E a gente ia lendo ali de uma forma assim muito, sem conexão. Eu não senti a conexão assim na aula com os princípios, porque foi uma aula assim tão... E eu já tinha uma conexão com os princípios durante a minha aula lá na especialização. Eu falei, poxa, mas os princípios eu acho que é algo tão importante. Mas assim, eu não vi tanta ênfase, né? Assim, durante a minha formação. Mas como eu já tinha tido contato, então os princípios fazem parte da minha vida. Estão, assim, incorporados mesmo no meu dia a dia. E como eu falei para você, né? Você já pratica, não sei se você já pratica ou não, mas hoje a gente vai falar aí dos cinco princípios do reiki, que são a Gokai, né? Em japonês. Esses princípios, não tem como falar dos princípios se antes falar um pouquinho, né? Da trajetória do mestre Utsuya aí com o reiki. E por que também que surge, né? Os princípios. Então, como eu já contei em algumas lives, até nos cursos de reiki, sobre a história do mestre, ele queria redescobrir novamente esse sistema de reconexão aí do ser humano com essa energia, para a canalização da energia, para que a gente não tivesse um desgaste, como ele tinha fazendo outras técnicas. E aí ele vai, jejua, busca esse conhecimento, e novamente é revelada aí para ele essa forma, né? A fórmula, digamos assim, de como ele canalizar a energia. E a partir do momento que ele redescobre o reiki ali, descobre novamente essa forma, ele quer o quê? Ajudar as pessoas. Então, ele sai curando, sai ajudando, e ele começa nas ruas a levar o reiki para muita gente em situação de rua. Muitos até ele começam a cuidar, iniciando o reiki. E aí, depois de um tempo, ele observa que aquelas pessoas que ele tirou da rua, que ele ajudou, ensinou o reiki, as pessoas voltaram a ter aquele padrão negativo de novo. E aí ele vai e conversa, né? E as pessoas falam, ah, não, é mais cômodo. Fica aqui pedindo. Ou seja, elas não tinham mudado interiormente. Elas tinham recebido o reiki, sentia-se uma melhora, mas elas não conseguiam sustentar esse padrão do reiki dentro delas, a ponto de iniciar ali uma nova jornada, uma nova vida. E aí ele vai ver a necessidade de incorporar aí esses princípios. Porque esses princípios, para muitas pessoas, são apenas cinco frases. Ah, apenas por hoje. Ah, apenas por hoje não faça isso. Apenas por hoje isso. Não, gente, mas cada frase dessa, cada princípio desse, tem um poder incrível quando você incorpora isso no teu dia a dia. Principalmente você, que é reikiano. Porque os princípios, eles não são só, apenas para o reikiano. Mas qualquer pessoa que sinta no seu coração, ela pode recitar os princípios do reiki. Porque quando eu conheci na especialização, eu ainda não era iniciada no reiki. Eu nem sabia o que era reiki. Mas eu já estava ali em conexão com os princípios. E eu comecei, peguei na internet depois, e comecei a ler, comecei a sentir aquilo. Então, quando eu fui para o meu curso de reiki, eu já sabia o que era o princípio. Eu já tinha uma noção dos princípios. E o primeiro princípio, vocês vão ver aí que tem várias traduções. Então, alguns lugares, algumas traduções vão falar apenas por hoje, sou calma, apenas por hoje, não me preocupo, apenas por hoje. Vai ter, não importa a ordem, não importa a palavra que foi traduzida para o português. Eu vou iniciar, seguindo a sequência aqui do banner que eu fiz, até lá para o hospital, para o projeto. Então, o primeiro é apenas por hoje, não se preocupe. Ou seja, outras traduções têm apenas por hoje, confie. Confie. Então, o que é esse não se preocupar? Apenas por hoje, esteja no aqui agora. Apenas por hoje, esteja presente aqui nesse momento. porque as pessoas, elas estão muito ansiosas, ficam muito preocupadas, muito estressadas com o amanhã, com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que talvez nunca aconteçam, mas isso rouba a presença delas do aqui agora. Elas estão aqui, mas elas estão preocupadas, muitas vezes preocupadas com o que vão vestir amanhã, com o que vão comer, com o que vão fazer, a conta que vão pagar. E aí, elas acabam esquecendo de viver o momento presente, porque o momento presente é o que nós temos, né? É o que nós temos agora. Então, apenas por hoje, não se preocupe. Apenas por hoje, viva o agora. Viva o agora, confiando, confiando na sabedoria superior. Dê o nome que você quiser dar a essa sabedoria superior. Você pode chamar essa sabedoria de Deus, você pode chamar essa sabedoria de universo, você pode chamar essa sabedoria de consciência quântica, enfim, não importa o nome, mas apenas por hoje, né? Não se preocupe. Apenas por hoje, esteja aterrada aqui nesse plano, vivendo o aqui agora, vivendo e confiando, né? Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito. E aí, eu sempre vou fazer uma alusão, porque a gente vai ver o seguinte, né? Que as religiões, todas essas questões culturais, mesmo sendo em regiões diferentes, em continentes diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo, né? Tem uma passagem que Jesus fala pra gente olhar pras aves do céu, pra gente olhar pros lírios, pra que a gente não esteja ansioso, assim, por nada, né? Mas que a gente possa confiar. É como o passarinho, o passarinho, ele não planta, ele não colhe, mas ele não morre de fome, né? O Pai Celestial, o universo, sempre vai dar um jeito de prover o alimento para o passarinho. Tem um outro exemplo também dos lírios do campo, que eles também, eles não constroem suas roupas, nada, eles estão ali. E Salomão, em toda a sua glória, né? Salomão, pra quem não conhece, foi o rei, né? Em toda a sua glória, ele nunca se vestiu como qualquer um lírio do campo. Então, se o Pai Celestial, se esse universo, se essa consciência cósmica, única, cuida de um lírio, né? Que o lírio nasce hoje, floresta, lindo, pleno, daqui a pouco ele é lançado no fogo, é queimado, enfim. Ele não vai cuidar da gente, seres humanos. Então, quando o Mestre Sui traz esse princípio, né? Do apenas por hoje, não se preocupe. É um princípio universal, é um princípio universal, com palavras diferentes, né? Pra traduzir. Então, quando a gente pega o Budismo, por exemplo, né? que o próprio Buda, ele fala que a raiz de todo sofrimento tá no apego, no apego às coisas, no apego às pessoas, no apego ao tempo, no apego. E o nosso segredo pra isso é o quê? A gente se libertar disso. Então, o não se preocupar é soltar. É soltar. Apenas por hoje. Solte os seus problemas. Apenas por hoje. Deixe as coisas serem o que são. Apenas por hoje. Esteja conectado aqui, no agora, no presente. Deixe o amanhã. Deixe o amanhã. Cada dia vai cuidar de si mesmo. Então, quando a gente incorpora os princípios do reiki, eu sempre falo, todo reikiano, ele tem que viver esses princípios, assim como um cristão vive lá os mandamentos, todas as pessoas aí que seguem alguma filosofia, alguma coisa, ela tem que viver isso. E não é um viver de decorar, não é um viver... Tem que ser algo assim que se torne fluido em você. Porque hoje, eu não preciso mais ficar estudando os princípios, porque os princípios já estão incorporados na minha vida. Já estão incorporados, já estão impregnados. Eu não preciso ficar porque qual é o primeiro princípio? Qual é o segundo? Não, tenho que decorar. Não, isso é só no comecinho quando a gente não conhece, quando a gente está tendo contato. Mas o primeiro princípio é esse. Apenas por hoje, confie. Apenas por hoje, não se preocupa. Então, se preocupar, confiar, é isso. É você estar confiando nesse universo que sabe tudo e tem as respostas para tudo. E, como eu já falei, nós somos um microcosmos dentro do macro. Então, o que há no macro, há no micro. Ou seja, tudo já está dentro da gente. Não precisa a gente ficar ansioso, sofrendo, se desgastando. Porque, percebe, se você fica nesse sofrimento, nessa preocupação excessiva, você não vai viver o hoje. Porque você está preocupado com esse amanhã. Quando chegar no dia de amanhã, você vai estar a mesma coisa, preocupado com o outro dia. E aí, fica no ciclo. Fica no ciclo. Então, o reiki, ele nos traz para esse momento presente, o momento do agora. Então, é muito importante que a gente viva esses princípios, né? Não saiba só teoricamente, porque, como eu falei, decorar qualquer um decora. Isso é simples. mas é viver. É incorporar isso no seu dia a dia. Ah, Adriana, então hoje você não se preocupa com as coisas? Não. Hoje eu vivo os momentos, né? Ah, e tem os desafios para resolver? Tem. É para resolver hoje? Faz parte hoje do meu desafio para hoje? Ah, se é, então eu vou trazê-lo aqui para o meu dia a dia, meu agora. O que é que eu tenho que fazer? Resolvo. Ah, não é uma coisa para agora? Para daqui a uma semana? Não vou me preocupar. Não vou gastar minha energia agora. Sabe? Então, assim, o reiki, esse primeiro princípio quando o mestre incorpora é justamente de nos trazer para o aqui e para o agora. É viver o momento. É estar presente aqui. É não ficar preocupado com aquilo que ainda não aconteceu. Talvez nem aconteça, né? Porque às vezes as pessoas ficam sofrendo, sofrendo por algo que nem aconteceu nem vai acontecer. Aí, de fato, o que é que acontece? Ela perde o dia de hoje porque ela não viveu o dia de hoje. Ela ficou tão ansiosa, né? No mental, no mental. E amanhã vai se tornar a mesma coisa, o mesmo padrão. Então, o reiki, ele vem, o mestre vai e incorpora isso para que a gente viva o agora e viver o agora é viver essa intensidade, é viver as coisas como são. Sem essa preocupação excessiva do amanhã, então, agora não. Agora eu sou reikiana, não preciso mais me preocupar com o meu futuro, não preciso mais me preocupar com nada, tudo vai cair do céu. Não, não é isso que eu quis dizer, né? Eu quis dizer o seguinte, que você tem que viver o teu agora, o teu momento agora e viver presente. Hoje a gente vê aí tantas técnicas, tantas técnicas orientais que agora estão sendo implantadas aqui no Ocidente, justamente para quê? Para nos trazer para a atenção plena, porque no Japão, no Oriente, as pessoas, elas já tinham um hábito maior de contemplação, né? de procurar viver uma vida mais interiorizada. Aqui o Ocidente é um povo mais pragmático, um povo que quer tudo para ontem. E mesmo o mestre lá no Japão, ele viu que era importante ainda reforçar isso para algumas pessoas, né? Essa questão de você viver o agora, de você não se preocupar. Então, o primeiro princípio é esse. Apenas por hoje, viva, solte, não se preocupe, solte o problema, solte aquilo que está te incomodando hoje, que não está deixando você ter paz. Solte, confie, confie nessa sabedoria superior que cuida. Assim como o próprio Jesus fala lá na Bíblia que o Pai Celestial cuida, né? Do ser humano, assim como ele cuida dos animais, assim como ele cuida das plantas, ele também vai cuidar. Então, assim, não se preocupe, não fique nesse sofrimento excessivo por algo que você criou. E o reiki, gente, reiki, tanto que no reiki 1, quando você vai para o despertar, aquele contato com o teu corpo. E por que isso? Por que que é você levar a tua consciência para o corpo para fazer a sua auto-aplicação? Porque você sai da mente, porque o ser humano está muito aqui na mente, muito no mental, no mental. Quando você faz uma prática que te coloca em contato com o teu corpo, você fala, opa, eu existo, eu estou aqui. Automaticamente, aquele monte de pensamento, aquele monte de coisa, tende a cessar, porque a tua consciência agora está ali no teu corpo, ali no teu corpo. Porque às vezes muitas pessoas têm que adoecer, tem aquele, tem um ditado que fala, né, ou pelo amor ou pela dor. E às vezes a única forma da pessoa despertar vai ser numa dor. Vai ser, por quê? Quando ela está com a dor, o que é que ela faz? Toda a consciência dela vai para aquela dor. Na dor, ela não consegue ficar pensando em outras coisas, porque ela está com dor, então a consciência está toda ali na dor. E o ideal é que a gente não precisa passar pela dor para ver a consciência para onde ela tem que estar, né? Mas, no geral, a consciência vai, a pessoa vai despertar pela dor, porque é na dor que ela consegue parar e sentir. Ela fala, opa, eu estou com dor, estou sofrendo. Então, todo, nesse momento ela não está preocupada com outras coisas, ela só está preocupada em tirar aquela dor dela. E o mestre, né, o mestre é grande estudioso, né? Alguém que dedicou a sua vida aí para descobrir essas técnicas incríveis, né? Não só o Reiki, mas ele já era praticante de várias outras práticas para ajudarem as pessoas. Então, ele incorpora aí esse primeiro princípio para todas as pessoas que faziam o curso de Reiki, que se tornavam Reikianos, para que vivesse isso. Então, a primeira coisa é você não se preocupar. E esse não se preocupar é apenas por hoje. Só por hoje. Não se preocupe. Só por hoje, solte. Solte. No taoísmo também, muitas filosofias aí orientais, você vai muito ouvir essa questão do soltar, do desapego, desapega, deixa as coisas fluírem, né? Você vê alguma criança, né? Você vê a criança lá sofrendo, preocupada? Ela não, ela está vivendo o momento agora, ela está intensa naquilo que ela está fazendo. E é isso que a gente tem que fazer, né? E muitos mestres também já ensinaram a gente a olhar para as crianças. Olha para elas, como que elas vivem, puras, lindas, vivendo o momento, sem preocupação. A criança não está angustiada, essa mãe ela vai ter o meu que vestir. Ela está preocupada com o hoje, com o agora. Ela está certa, ela está vivendo o momento presente. Então é isso, gente. O primeiro princípio é esse. Não se preocupe. Tire essa preocupação excessiva, né? Você como reikiano, comece a praticar isso. Ah, Adriana, é fácil não se preocupar? Não, é um hábito, é um treino que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. E chega uma hora que pronto, já está incorporado em você. E eu já falei em outras lives, né? A nossa essência, nós estamos aqui, não é para sofrer. A gente está aqui para ter uma vida plena, para desfrutar de tudo que o universo nos oferece. E as pessoas sabem desfrutar disso? As pessoas desfrutam disso? Não. Muitas vezes elas não desfrutam nem da casa delas, nem da família delas, sabe? Nem delas mesmas. Elas não conseguem nem estar com elas, né? Porque elas são só no mental, na preocupação, na sociedade. Então, gente, apenas por hoje, não se preocupe. Apenas por hoje, esteja presente. Apenas por hoje, esteja presente no que você estiver fazendo. Esteja presente no aqui, no agora. Porque o que nós temos é hoje, né? É hoje. Bom, então vamos para o segundo princípio do reiki. Então, hoje eu falo pela minha experiência. Eu já falei, eu não me preocupo mais como eu me preocupava. Antes eu tinha algo para resolver, nossa, aquilo me consumia antes de conhecer o reiki. Então, se eu tinha algo para resolver daqui a um mês, dois, era o mês inteiro aquilo me consumindo. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu tenho que fazer mais isso. Aí vêm as ocupações do dia. Ai, gente, era uma perda de tempo, era uma perda de energia. Então, hoje eu não preciso mais. Então, a gente tem que ser inteligente. Nós temos que ser sábios, saber canalizar a nossa energia porque de fato vale a pena, né? Não é ficar aí pegando... Porque você sabia que pensamentos, tudo isso consome energia? É, aí você fica aí quebrando a cabeça, pensando em coisas... Solta isso, desapega, deixa fluir, olha para a natureza, deixa fluir, olha os pássaros, olha os animais, olha as plantas. É isso, faça como o mestre. Não se preocupe, apenas por hoje. Aí vem o segundo princípio, né? Apenas por hoje. Não se irrite, nem critique. Outras traduções vocês vão ouvir, não se zangue. Então, assim, apenas por hoje. Não se irrite. Ai, Adriana, agora você pegou num ponto que é difícil. Não se irritar? Como? A gente vive num país desse, numa cidade assim. Ai, tanta gente fazendo coisas que nos desagradam. Como que eu não vou me irritar? Eu tenho que me irritar, eu tenho que ir para fora. Quem falou? Não, não é? Então, apenas por hoje. Não se irrite e nem critique. E por que isso, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente está nesse padrão de irritação, de crítica, a gente está baixando a nossa frequência, a nossa frequência energética do nosso corpo. Porque imagina, a pessoa já acorda de manhã, ela já acorda só reclamando, criticando, irritada com Deus e o mundo, sabe assim? Aquela pessoa que nada dá alegria, não tem alegria, uma pessoa pensa, é uma pessoa que só reclama, não consegue ver nada bom. Bom dia, só se for para você. Ah, pode estar ótimo. Que é isso. Ah, não, que coisa. Ela não consegue ver nada de positivo na vida. Eu conheço muita gente assim, infelizmente, né? Porque eu tenho compaixão, porque às vezes a gente quer mostrar um outro caminho de mais leveza, de mais harmonia, mas a pessoa está naquele padrão. Isso é um padrão, tá, gente? É um padrão que a pessoa se encontra e muitas vezes ela só vai conseguir sair desse padrão com ajuda, né? Uma ajuda energética. Por isso que eu falo, o reiki, ele é um excelente caminho. E aí a pessoa que é reikiana, ela já entrou em contato com o reiki, e o reiki por si só, vai tirá-la desse padrão de negatividade, de reclamação. Aí o que ela tem que fazer? Sua auto-aplicação diária e praticar os princípios do reiki. Porque através desses princípios, ela vai conseguir sustentar um padrão mais elevado. Porque se ela não tiver, se ela não fizer isso, toda hora ela vai estar abaixando a frequência dela e voltando para aquele padrão de reclamação, de crítica. Não, então o mestre ele viu, né? Que muita gente que ele iniciou, mas as pessoas não tinham esse cuidado consigo. E aí ele institui aí os princípios, né? Esses ideais aí para que as pessoas pratiquem e a partir daí elas consigam com o reiki e através dessa prática diária se elevar cada vez mais. Se elevar cada vez mais. Aí você fala, ah, Adriana, e você bebe isso? Ah, gente, eu vivo. Eu vivo, não tenha dúvida. Não foi assim da noite para o dia, tá? Não foi da noite para o dia. Ah, e hoje? Você se irrita? Você critica? Ah, eu não sou perfeita. Não sou perfeita. Sem falar, nossa, não. Mas 90% aí do meu dia eu estou mais na gratidão. Na gratidão. Até mesmo quando vem uma coisinha negativa, você olha assim e fala, né? Você observa tudo, você não vai se identificar com aquilo. Mas você tem que manter, né? Esse padrão seu de não criticar, de não julgar, porque isso baixa muito. E o reikiano, que tem contato com essa energia incrível de transformação, de mudança, ele também tem que praticar isso dentro dele. Então, esse é o segundo do princípio, você não se irritar. É fácil? Não. É um treino, é uma prática que você vai incorporando. Vai chegar um momento que vai ser tão automático que você vai olhar para aquelas coisas que vem assim para te irritar, para você criticar. Você vai dar risada. Ah, isso aqui, isso eu tiro de letra. Ah, tá bom. Eu, por exemplo, trabalho em hospital e tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, em lidar com acompanhante, em lidar com alguns pacientes, alguns colegas. Gente, eu tiro de letra. Então, alguma situação que eu vejo que deixa o outro assim, mega irritado que o outro... Eu olho para ele e falo, nossa, mas você está nervoso por conta disso? Ai, gente, para. Tudo aqui é passageiro. Relaxa, desapega. Não sofra com isso, né? Não sofra. E é só por hoje. O mestre falou, não é para você fazer isso o mês inteiro. Ele falou assim, só por hoje. Então, hoje você não vai se irritar. Hoje você não vai criticar. Você é um riqueano. Você canaliza uma energia de luz, de amor. Deixa essa energia entrar em você. E você vai fazendo o seu papel também de praticar, de procurar não se irritar e outra. Quando a gente está adormecido, né? Na nossa essência, que aí você faz o rique. Eu falo rique porque é a prática que eu faço, né? Mas você nem pode ter um despertar através de outras técnicas, através de outras ferramentas. E aí, quando você começa nesse teu despertar, gente, é tão mágico, né? Porque é como se começasse a abrir uma outra realidade para você. E até então você desconhecia, né? Você desconhecia. E aí você começa a ter uma outra visão daquilo de antes. Então, eu antes do rique, eu agia de uma forma. Às vezes eu criticava simplesmente pelo hábito de criticar, de criticar, de julgar. Porque vira um padrão. Tem gente que ela já acorda reclamando porque já é um padrão dela reclamar. Mas aí, com o rique, me trouxe o quê? Consciência, né? Então, eu comecei a ter mais consciência. Então, hoje, quando me vem uma situação negativa, uma coisa assim, ruim, que a atitude normal de qualquer pessoa seria criticar, se irritar, com aquela consciência que eu já tenho aqui desperta dentro de mim, eu observo aquilo. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser o observador do processo. E quando a gente passa a ser observador, a gente não se identifica mais. A gente sai daquele loop, né? De tudo, sair absorvendo, brigando, brigando. E o rei que ele faz isso, o rei que ele nos dá esse despertar interior. De você olhar as coisas sem a identificação, mas apenas observando o processo. Então, esse é o segundo princípio. Você não se irritar, você não criticar, primeiro, porque isso vai baixar a sua frequência. Mas, se você já é um reikiano que está em contato com a energia reiki, sua frequência já vai estar elevada. Em contrapartida, se você praticar esses princípios, aí, não tem pra ninguém. Nada vai baixar a sua frequência. Ai, Adriana, sério? Nada não. Pode ser que tem uma situação ou outra, mas é como eu falei. Você não vai mais se identificar com a situação. Você vai observar a situação. você vai ser o observador, aquele que passa pela situação observando, identificando as coisas, né? E não reativo, porque hoje as pessoas elas são reativas, né? Hoje alguém, sei lá, você vai em algum lugar, a pessoa, às vezes, tem que querer, pisando no seu pé, esbarra em você, o povo já reage, já quer brigar. Ai, gente, calma. Aí, se a pessoa pisar no seu pé, você vai, antes de você brigar, xingar, você vai fazer o quê? Pera aí, opa. Ai, ela não viu, foi sem querer. Ah, tá tudo certo. Pronto, você começa a pisar, a raciocinar, entendeu? Alguém tropeçou em você, o normal, a pessoa já xingar. Ai, olha pra onde é, não sei o quê. Depois você fala, nossa, tinha uma pedra ali, tinha um buraquinho, ela tropeçou, não viu. É isso, é você ser uma pessoa com mais consciência, né? Sair desse padrão competitivo. E o reiki vai te ajudar? Vai. Você fazendo o reiki todo dia? Melhora o seu padrão. E praticando os princípios? Aí, depois você se torna uma pessoa, assim, muito iluminada. Essas coisas não vão mais te afetar. Ai, gente, e aí a gente tem também, né? O terceiro princípio, que é muito lindo. Apenas por hoje, né? Trabalho, honestamente. Ai, esse eu gosto muito. Então, vamos lá. O primeiro, você não se preocupar. O não se preocupar é você viver o aqui e o agora. É estar aqui. Que é isso, é a única coisa que nós temos. É esse momento presente agora. Então, se eu só tenho esse momento, eu tenho que fazer o quê? Estar nesse momento com toda intensidade. Usar todo o meu potencial nesse momento. Eu não tenho quem guardar o meu potencial para amanhã, daqui um mês. Eu não sei se eu vou estar lá daqui um mês, entende? Não, se eu tenho um potencial, eu vou usar agora. Agora é a hora de criar, agora é a hora de viver, agora é a hora de experienciar as coisas. O segundo princípio é você não se irritar, não criticar. Sair criticando as pessoas. Sabe aquelas pessoas que, sei lá, vai fazer uma coisa. E aí, como que foi? Ela não consegue falar nada de bom. Primeiro, ela tem que falar dez coisas ruins. Ah, porque foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Mas depois, se sobrar, uma coisa positiva. Eu sou o contrário. Tudo, tudo ótimo. Ah, Adriana, mas você virou a Poliana? Sabe a Poliana, o joguinho do contente? Não, não é isso. Não é ser Poliana, né? É uma coisa que está ruim, você não está ótimo, não é isso. Não é nesse sentido. Mas é nesse sentido de ter uma visão mais ampliada da conversa. de ser mais ampliada, de você não gastar sua energia com aquilo. Você é efêmero, passageiro. Para quê? Não. Você tem um anuncial incrível, você é conectado com a fonte. Para que ficar gastando com coisas, não é? Não. Então, usa a sua energia para coisas mais criativas. É isso que o mestre, o mestre tentou nesses princípios, dá esse exemplo para a gente. Ele falou, não, você formula aí esses princípios incorporados aí e a prática reiki e eles meditando e vivendo isso, eles vão ter um desenvolvimento muito mais rápido, vão se autoconhecer, porque o objetivo aqui é o quê? Você se autoconhecer através do reiki. E os princípios, nada mais é do que isso. Quando o princípio fala para você, não se preocupe. Opa, o que ele está querendo me dizer? Ah, então eu tenho que sair da cabeça da preocupação excessiva e vai vir para o agora. Isso, então eu tenho que viver o agora. Não se irrite nem critique. Tá bom, porque se eu ficar me irritado, xingando, criticando, eu abaixando a minha frequência, eu estou gastando energia, eu estou... Não, vou manter a minha energia elevada. E agora? Apenas por hoje. Trabalho honestamente. Aí você vai falar, Adriana, mas eu já trabalho honestamente, porque eu tenho um emprego, eu estudei, me formei. Enfim, mas o que eu quero dizer se trabalhar honestamente, não é só esse trabalho explícito, um emprego, uma carteira assinada, como a gente fala, não é isso? Trabalhar honestamente é você trabalhar com a sua alma, é você dar o seu melhor, independente do reconhecimento ou não. É você acordar de manhã, é você ser grato por você estar aqui neste planeta, porque se você acordou, está aqui, alguma coisa você ainda tem que aprender, ainda tem que fazer, então aproveite. Aproveite a sua estadia por aqui e dê o seu melhor. Então, trabalhar honestamente é isso, é você trabalhar com afinco. Não trabalhar só por obrigação. Ai, tenho que trabalhar para pagar minhas contas para sobreviver. Não é isso, porque você percebe que você fica refém quando você faz isso? Ai, eu não gosto do que eu faço, ai, eu trabalho mesmo porque eu tenho que sobreviver. Olha a energia que você está emanando, ai, para, gente, sai dessa vibração. Eu estou ensinando coisas para vocês se elevarem, para vocês serem cada vez pessoas plenas, felizes, porque o planeta precisa de gente feliz, de gente harmonizada, de gente em paz com ela. Ah, Adriana, mas eu não gosto do meu trabalho. Tudo bem, gratidão. É o trabalho que você tem no momento. É desse trabalho que você tira a energia, energia e dinheiro. Porque dinheiro é energia, vocês sabiam, né? Você tira a energia para você sobreviver, ou melhor, para você viver aqui nesse planeta. Então, ele pode não ser o melhor ainda, aquele que você almeja, aquele que você queira realizar assim de todo o seu coração. Mas, é o que você tem no momento. Então, o que você tem que fazer? Agradeça esse trabalho e vai estudar, vai se dedicar para fazer outra coisa. Aquilo que anima a sua alma, sabe? Que fala, eu gosto de fazer tal coisa. Então, é isso. Mas, trabalhar honestamente é trabalhar com a alma. E mesmo que você esteja num trabalho que você ainda, como eu falei, não é aquilo que você almeja, mas faça de todo o coração. Faça, procure fazer o melhor possível. Doe o seu melhor. Lá no meu trabalho, eu trabalho com gente doente, em um ambiente denso, pessoas sofrendo. É fácil? Não, porque eu estou lidando ali todo dia com a dor do outro. E lidar com a dor do outro não é uma coisa fácil. Às vezes, a gente julga, muita gente julga, fala assim, que paciente chato, que acompanhante chato, insuportável, só fica reclamando. Mas você não está no lugar dele. Você não sabe a dor que ele está passando. Ele está ali com um ente querido. Para mim, para você, que trabalha na área, é mais um paciente. É alguém que está ali para receber uma assistência. Mas, para aquele familiar, é o ente dele. É a mãe dele, é o pai dele, é o filho dele. Então, a gente tem que ter essa compaixão, né? Então, quem trabalha nessa área, eu sei que é um desafio constante, mas, faça, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. doe o seu melhor. Doe o seu melhor. Ainda que, como a gente vê, às vezes, muita gente não reconhece. Muita gente xinga, reclama. Mas, e daí? A gente só dá o que tem. Cada um tem o seu nível de consciência. E se você, como reikiano, tem aí esse conhecimento, está tendo aí esse conhecimento dos princípios, conhece essa energia incrível que atua aí através de você, então, você vai ter, automaticamente, um comportamento diferente. Você vai se espelhar, vai ser a luz, né? Jesus fala lá uma passagem, né? Vós sois a luz do mundo, né? A luz. A gente está aqui para brilhar. Todo mundo tem a sua luz dentro de si. E quando a gente encontra esse caminho, principalmente esse caminho do rei, esse caminho de outras filosofias que tem por aí, outras ferramentas, a gente entra nele para fazer uma diferença, para fazer uma diferença. Não é só para ser mais um. E, então, o trabalhar honestamente é trabalhar com a tua alma. Trabalhe, dê o seu melhor. E se esse trabalho que você está não está te agradando, não está te fazendo, assim, feliz, não tenha medo. Procure outra coisa. Procure outra coisa. Porque quando você trabalha, quando você atua, você está o quê? Doando energia. Você está doando energia ali para aquele ambiente, para aquelas pessoas. E você trabalha com seres humanos e está lá reclamando, falando mal, xingando, sabe? E vai lá assistir um paciente. Qual é a energia que você vai emitir para esse paciente? Qual é a energia que você vai lá fazer um trabalho lá no escritório onde você atua? Ou com o seu chefe e você só reclama se você é ingrato? Você percebe, gente? Então, assim, o reiki, ele vem nos ensinar, né? Ele vem aqui nos trazer essa consciência através desse princípio de trabalhar honestamente. Porque, imagina, porque a tua vida, muita gente passa a maior parte do tempo aonde? No seu trabalho. E se nesse trabalho ela trabalha de qualquer forma, de qualquer forma, como eu falei, não é roubar, não é fazer coisa errada, mas aí você está lá reclamando, xingando, falando mal do chefe, falando mal dos colegas. Então, imagina a energia que você está colocando ali. Agora, quando você, reikiano, pratica esse princípio do trabalhar honestamente, do acolher, né? Acolher, respeitar aí seus chefes, seus colegas de trabalho, enfim, você vai estar emanando uma energia melhor para o seu ambiente. E quem sabe daí você vai se elevando, se elevando, até conseguir, né? Uma outra colocação melhor. Então, é isso, gente. O primeiro princípio é esse, é você não se preocupar. E o não se preocupar é você estar aqui no agora, vivendo o agora, esquecer o que tem para amanhã, para depois de amanhã. Viva aqui, esteja presente aqui, porque o que a gente tem é isso. O segundo, né? Como eu já falei, não se irritar, não criticar. O terceiro, trabalhar honestamente. Agora a gente vai para o quarto. Esse quarto, eu amo esse quarto princípio, porque esse quarto princípio, eu comecei a praticar também antes do reiki, antes de fazer o reiki, que é o princípio da gratidão, né? De você ser grato, grato pelas suas bênçãos. Mais uma vez, eu já reforço, você vê que um, inclusive na aula que eu dei no dia 28, teve um colega, um aluno, o Gustavo, ele ainda falou assim, eu vejo nos princípios que nenhum é superior ao outro, mas que todos se completam e é isso mesmo. E o de hoje que eu vou falar agora para vocês esse outro princípio é ser grato às suas bênçãos, ser grato. E eu sempre falo, a maior bênção que a gente tem aqui é o quê? É a nossa vida. Quantas pessoas que reclamam da sua vida. Muita gente que quer até tirar a própria vida. Por que ela quer tirar a própria vida? Porque ela está desconectada dela mesma. Porque um reiki ano, ai gente, um reiki ano, que é uma pessoa que ama a vida, que segue esses princípios do rei, ele jamais vai querer tirar a vida dele. Porque estar vivo é um presente. Estar aqui é um presente do universo. Poder respirar esse ar, esse oxigênio, isso é um presente. Então, o quarto princípio é você ser grato pelas suas bênçãos, né? Em outra tradução também fala ser grato e ser humilde também, né? Ser humilde por aquilo que você já tem. E isso é muito divino. Imagina você viver isso no seu dia a dia, você acordar, você ser grato pela tua vida, ser grato pela vida dos seus pais, ser grato, ser grato por todas as coisas, por todas as pessoas que contribuíram aí no teu caminhar, as pessoas, principalmente aqui no ocidente. Ela tem muito essa questão da reclamação, da ingratidão, das pessoas olharem pro outro apenas vendo o que que ele pode me oferecer, qual vantagem eu posso tirar dele, né? Então, isso é muito triste. Mas assim, quando você olha pro outro, olhando aquilo que ele contribuiu aí na tua vida, poxa vida, como eu, hoje eu trabalho no hospital, eu já estou em mais de 18 anos na área da enfermagem e eu lembro que quando eu iniciei a minha jornada, tive pessoas que me ajudaram e eu sou muito grata a essas pessoas que me ajudaram, que me ensinaram a fazer muitas coisas que eu sei hoje. Porque não é só a escola, não é só a faculdade que vai te ensinar. No dia a dia a gente precisa do outro, né? E ser grato a essas pessoas, isso é divino. Não é demérito, não é falar, não, se eu sou assim, não, eu sou assim porque fulano é me ajudou a ser. Eu tive exemplos, tive pessoas aí pra seguir aí uma trilha de bons exemplos. Então, é isso, a gente ter esse coração agradecido, agradecido por essas pessoas, agradecido aí pelos nossos familiares, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, tudo bem, de repente seu pai não foi o melhor pai do mundo, aquele pai que você idealizou, mas é o pai que você teve. Então, só o fato dele ter, né, aí com a sua mãe essa concepção de você estar vivo, de você ter vindo a essa vida, já é um motivo, assim, sabe, que você tem que agradecer pro resto da sua vida. Sua mãe é a mesma coisa, ela te carregou ali no ventre durante nove meses, sabe, a minha mãe era assim, era assado, não importa, ela é sua mãe, agradeça, agradeça a vida dos seus pais, agradeça a vida dos seus irmãos, da sua família, ah, ela é da minha família, você fala isso, Adriana, porque você não conhece a minha família problemática, não importa, é a sua família, agradeça, através dela que você está aqui nesse plano. Então, gente, praticar essa gratidão, ser grato, isso o mestre Sui também viu que ia fazer muita diferença, e hoje já tem estudos científicos que falam do benefício da gratidão, então, assim, mais uma vez o Reiki, né, falando aí desse processo da gente ser grato, da gente agradecer tudo que temos, quantas pessoas acho que sofrem, sofrem, por quê? Porque elas não conseguem agradecer o que elas têm, elas estão preocupadas com aquilo que elas não têm, com aquilo que elas não têm, então, elas só querem, ah, mas você tem isso, ah, não, mas eu quero aquilo, poxa, ela não consegue ser grato, não consegue ter esse coração agradecido, quando você começa a praticar esse princípio do Reiki, o quarto princípio de você ser grato por todas as suas bênçãos, por todas as pessoas, até aquelas que você acha que são negativas, sabe, elas também fazem parte do teu crescimento, porque quando uma pessoa age comigo negativamente, quando ela age com um comportamento que eu julgo ser inadequado, ela também está me ensinando a não agir daquela forma, então eu sou grata também, a gente tem que ser grata, a gente tem que desenvolver essa gratidão pelas coisas, falar, agora eu vou agradecer tudo, é, agradecer tudo, e aí eu volto novamente para aquela questão cultural, para aquela questão religiosa, que todas as religiões têm esse princípio também, com palavras diferentes, em tudo dá graça, a gente aceitar a impermanência das coisas, que as coisas não estão aqui para nos fazer da forma que a gente quer, digamos assim, as coisas estão aqui porque elas são assim, e a gente que tem que se adequar às coisas, o processo, tudo aqui é uma impermanência, vai acontecer coisas que você gosta, coisas que você não gosta, e está tudo certo, outro dia um menino falou assim no meu trabalho, um colega, ai como eu odeio o sol, eu falei, gente, será que ele odeia realmente o sol? Será que ele tem consciência do que ele está falando? Acho que não, eu pensei, eu creio que não, acho que ele não tem consciência, ele está falando isso por um padrão, né, de reclamação, um padrão que ele incorporou, porque o sol, gente, é vida, é energia, não é seres humanos que precisamos do sol, ai porque eu odeio o sol, o outro, ai porque eu odeio a chuva, eu não gosto da chuva, então assim, as pessoas falam essas coisas sem ter nenhum conhecimento, sem ter a consciência do que estão falando, né, porque o que seria a vida aqui na Terra sem o sol, sem a chuva, sem a água, então assim, o ser humano, ele está tão num ponto, tão distante dele, da essência dele, que ele, às vezes, fala umas coisas sem nexo, né, mas tudo bem, cada um está no seu despertar, cada um está no seu grau de consciência, então faz o princípio do rei que a gente fez, é ser grato, agradeça, agradeça, e agradeça de coração, tá, e, ah, mas isso é difícil, pega um caderninho, eu fiz isso, eu não tenho vergonha de falar, no começo, eu peguei um caderno, fui listando, todo dia, o motivo pelo qual era grata, e agradecia, toda noite, toda noite, agradecia, gente, isso é tão mágico, que você incorpora isso no seu dia a dia, e aí, o quarto princípio é esse, seja grato, e aí vamos para o quinto princípio, né, então vocês viram, eu estou falando aqui com uma profundidade maior, do que simplesmente ler esses princípios, é, o quinto princípio é esse, apenas por hoje, seja gentil, e bondoso, com todos os seres, olha que coisa linda, apenas por hoje, seja gentil, seja bondoso, seja amoroso, e isso não só com os seres humanos, mas também com os animais, né, com a floreta, com os vegetais, com toda forma de vida, seja gentil, porque você não é superior ao animal, eu sempre falo, o homem e os animais, eles têm uma diferença, né, o homem tem a sua autoconsciência, né, o homem se questiona, quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, o animal, ele tem a consciência do meio, mas isso não dá o direito do homem, de se sentir superior, né, nós somos diferentes, sim, mas tanto os animais, como os seres humanos, também tem direito, né, de se gritar aqui desse plano, viver em harmonia, é, eles também merecem esse respeito, assim como nós, então é isso, o quinto princípio é, ser bondoso, ser gentil, quantas pessoas aí, que judiam os animais, matam os animais, ferem os animais, uma pessoa que faz algo, desse sentido, é alguém que, ainda não encontrou a sua essência, que está distante da sua essência, que o ser humano, quando ele se reconecta, e quando ele faz o reiki, e o reiki é justamente a reconexão com a nossa essência, ele age diferente, ele age diferente, porque ele já não se vê separado de todo, como muitas pessoas ainda se veem, né, nós fazemos parte desse todo, e o reiki é isso, é essa reconexão conosco, e automaticamente aí, a gente vai, é, expandindo isso, para o externo, e aí você vê que você não está separado da natureza, tudo é um contínuo, tudo é um contínuo, cada um se expressando de uma forma, é como se essa consciência única, universal, se expressasse de várias formas ao mesmo tempo, né, o divino aqui, ao mesmo tempo que está se expressando aqui, através da Adriana, se expressa através do animal, se expressa através de uma planta, tudo, e a gente tem que respeitar isso, então os princípios, ele vem, para nos dar essa sustentação, para que a gente pratique, né, o reikiano, também aquela pessoa que não é reikiana, eu falo reikiano, porque, é, os princípios, as coisas assim, do reiki, ainda fica muito voltada, né, para quem vai buscar um curso, não é algo que você vê, assim, todo mundo ensinando, mas hoje em dia, já tem aí na internet, muitas coisas, então, a orientação é, se tornou reikiano, pratique esses princípios, porque não foi em vão, que o mestre, sistematizou para você, se ele colocou, porque ele já sabia, que isso ia fazer uma diferença, muito grande na sua vida, e assim como fez na minha, porque eu não falo só de teoria, sabe gente, eu acho que a vida, é, hoje, a gente tem muita teoria, eu trabalho dentro de um hospital, escola, dentro de, vinculada a uma universidade, o tempo inteiro, a conversa que eu escuto, é, evidências científicas, é estudos, é pesquisa, gente, é importante, é, mas as pessoas precisam da prática, muita gente me criticou, quando eu iniciei o projeto lá, mas para que, que você fica fazendo reik, assim para as pessoas, você devia escrever um artigo, você devia escrever, fazer um mestrado, doar seu tempo para isso, para a ciência, eu falei, olha, tem tanta gente aqui morrendo, querendo morrer, você sabe o que é, a pessoa ligar para você e falar, Adriano, eu quero morrer, eu quero tirar a minha vida, tem um monte de artigos científicos escritos, as pessoas vão ler esse artigo, vai mudar a vida delas, para ler um artigo daquele, não, ela precisa de algo prático, a pessoa está morrendo de fome, adianta ir falar para ela, de nutrição, de alimento, de carboidratos, não, gente, ela quer comida, você percebe? e era isso que eu falava, não adianta pegar, lá no Unifesto, tem um doutorado sobre reiki, as pessoas liam esse doutorado, leram esse doutorado, muita gente nem sabe que existe, aí eu falei, não, entre eu ficar falando de um doutorado, eu vou fazer o reiki, ela vou colocar minhas mãos, vou canalizar essa energia, vou mostrar para ela, reiki é isso, sinta isso, se você sentir uma diferença com isso, você vai, faz um curso, faz alguma coisa, mas é isso que eu quero te dar, nesse momento, a prática, a vivência, não é só a teoria, porque a teoria, qualquer um, vai lá, tá aí, eu tenho um monte de artigo, mas eu quero a prática disso, então é isso, então o mestre, aí eu falo demais, né, o mestre incorporou esses princípios, justamente para nos ajudar, aí na nossa, na nossa jornada com o reiki, para que a gente viva isso, sinta isso, então o que eu falo, o que eu ensino aqui nas minhas lives, são coisas que eu pratico, são coisas que eu vivo, quem me conhece no hospital, sabe, que é isso mesmo, porque eu não estou aqui para, falar só de teoria, estou aqui para falar de vivência, né, e é como eu falei, a gente que me liga depressiva, morrendo, aí eu vou falar para ela, olha, tem um artigo tal, lê esse artigo, porque disseram que, nos estudos, gente, a pessoa quer morrer, vou mandar ela ler um artigo, não, vou falar, me dá aí teu nome completo, me dá para dar para de nascimento, se concentra aí, fica na tua casa, vou enviar a reiki, é isso, vou ajudar ela com essa energia, então, gente, olha, já não sei nem que horas são, né, porque assim, vocês sabem, quem assiste minhas lives, sabe, porque eu não controlo a hora, gente, eu começo a falar, e a hora vai, o que eu queria trazer, mostrar para vocês, era esses cinco princípios, né, assim, com um pouco mais de profundidade, do que, é, um pouco mais de profundidade, não só repetir para vocês, porque quando eu fiz o meu curso, eu não, eu não consegui ter essa profundidade, assim, né, durante as aulas, eu tive, ali na minha especialização, quando me bati o olho, que eu vi, foi algo que tocou no meu coração, mas eu fui depois, eu mesma, né, minha, né, vontade, vivendo isso, e vi a diferença que faz, é uma diferença muito grande, que faz na nossa vida, então, pratique os princípios do reiki, se você é reikiano, pratique, e se você não é reikiano, e também se identificou, gostou, viva os princípios, porque os princípios, eles são universais, né, os princípios é, é para quem quiser, é para quem quiser, é como as, é, os credos, né, religiosos, estão aí, tem os mandamentos, então, é para quem quiser, para quem sentir conexão, então, viva isso, incorpore no seu dia a dia, e você vai ver uma diferença, muito grande, bom gente, esse era, esse era o recado, que eu tinha para vocês hoje, né, compartilhar aí com vocês, um pouco da minha experiência, com o reiki, um pouco da minha experiência, aí, com os princípios do reiki, e espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? E também, se tiver alguma sugestão aí, de alguma live, que vocês queiram falar aí, sobre algum outro tema, deixem também nos comentários, que aí depois eu vejo, e aí eu respondo, né, se for alguma pergunta também, posso responder em outra live, e se for alguma sugestão de tema, aí a gente pode também falar sobre isso, então, beijos no coração, e até o próximo encontro. E aí